Bola em jogo pra você ligado na Globo com a saída do São Paulo, começa o clássico neste domingo. Movimentação do Casemiro pela direita, do Lucas pela direita, tomou dele o Fabrício, o São Paulo recupera, Jean tenta levar o time pro campo de ataque, Jorge Wagner pela meia, aberto na esquerda o Charlson, o Jorge resolveu bater pro gol, bateu pra fora, Fernandão, ele tinha o Jorge Wagner aberto na esquerda sozinho, preferiu o Fernandão do meio, tem um pouco mais de condicionamento por ali, Lucas trabalha na direita com o Ilcinho, dá uma gingada na frente do Fabrício, escapou do Fabrício, tocou a bola pro chute do Jean, chute perigoso do time do São Paulo, primeiro chute mais perigoso do jogo, num bom lance do Ilcinho, o Jean pegou forte, ela foi pra fora, e o Sinho era um bom jogador quando tava aqui, ficou lá na Ucrânia, volta, um bom reforço com o São Paulo, contrata Casemiro, mata no peito e bota na frente, o Everton, bola pro Tadeu, conseguiu um leve desvio o Rodrigo Souto, uma bola ainda chega no Tadeu, só ficou um pouco mais longe da área, chega o Márcio Araújo por dentro, o Tadeu resolveu bater, dali pro gol, linha de fundo, tiro de meta, Globo, a gente se vê por aqui. Pega o rebote Marcos Assunção, Fabrício, se ajeitar pode até bater pro gol, no meio do caminho tirou o Alex, Valdívia não pegou firme nela, Rogério fez a defesa. Cruzamento do Tadeu, conseguiu dominar o Valdívia, chegou o Jean, Valdívia, Girou não, achou um espaço pra chutar no gol, volta a bola pro Fabrício, e encarou a marcação do Zé Vítor, trouxe pro pé esquerdo, belo lance, Glenda no escampeio, na cobertura que fez o Rodrigo Souto, a bola desviou nele, escampeio para o Palmeiras, no time do Palmeiras, bola pra área, sobrou pro Lucas, tentou tocar no canto, a bola bateu no Danilo, ele próprio tem a segunda chance e joga pra fora, linha de fundo, tiro de meta, com quase 40 minutos, agora é o Palmeiras que precisa mexer, faz a grande, perde, um atacante, e entra o Tinga no lugar dele. Azemiro, recebeu de volta do Lucas, marcado pelo Fabrício, jogou na entrada na área pro Lucas, dominou, pode bater pro gol, chega Marcos Assunção, vem embora o time do Palmeiras, olha o Márcio Araújo tá livre lá pela esquerda, o Valdívia viu, tentou, mas não acertou o passe, gobiou, Rodrigo Souto, chega na jogada Danilo, quase conseguiu roubar, o Palmeiras ainda tá no ataque, dominou o Márcio, fez o cruzamento, chegou Tadeu, chega Valdívia, outra vez Tadeu, tenta o passe lá pra dentro da área, conta Miranda, agora não chega de novo. Essa foi a roubada do Danilo, e acho que ele se machucou na dividida com o Miranda. Era o Vitor, ó, que tava lá pela esquerda. Tem o Pierre no meio, tenta o lance individual, Rodrigo Souto que tá dando o combate, bola batendo o Rodrigo, tudo normal. Olha o Tadeu, agora que recebeu, como atacante gosta, rolou pro Fabrício, bateu pro gol! Mas o Alex tá 40 dias sem jogar, e ele não perdeu nenhum tempo de bola. Ele tava marcando o Tadeu, e quando o Tadeu rola, ele mesmo vai lá e consegue chegar ainda na bola. Agora foi o desvio feito, sobrou pro Fabrício, bateu pro gol, bateu fraco, ele pegou com a chapa do pé, não conseguiu botar força nela. Tinha chance boa, saiu fraco, aí veio em cima, Rogério, pegou. Olha o toque de cabeça do time do São Paulo, do ataque, já se vaga nele! Gol! Lucas! Do São Paulo! O garoto Lucas vai comemorar junto com a torcida do São Paulo. Uma comemoração com os garotos mesmo do São Paulo, ó. Bola lançada, já se vai, não ele ajeitou. O Lucas meteu o pé na bola. E aquele chute que você fala assim, ele mirou o ângulo, ele mirou o canto. Ele foi pra bater antes da chegada do Maurício. E com ar a felicidade, acerta o canto direito do goleiro de Ola, manda pro fundo do gol. Lucas, camisa 37. Abre o placar o São Paulo no Pacaembu. Segundo gol do Lucas no campeonato. Primeiro com o Lucas, pro outro com o Marcelinho, né? Partiu o Assunção, bateu pro gol, pela linha de fundo no desvio do escanteio. Ela veio, o Rogério tá dizendo, pegou nele. A impressão foi essa mesma. Ela teve um desvio antes. E aí ele foi buscar pra tentar evitar o escanteio, não conseguiu. O relógio vai chegando a 14 minutos. Valdívia, recebeu do Vitor. Olha pra área, faz o cruzamento. Subiu Danilo, tocou de cabeça a Rogério de Dias, cantei outra vez. Lances suficientes pro torcedor do Palmeiras se empolgar outra vez. O Palmeiras tá saindo mais, tá pressionando a torcida. Quando a torcida começa a cantar e se empolgar, é porque o jogo deu uma melhorada. Quando tá tudo parado, a coisa tá ruim. Miranda jogou mal a bola, Tadeu tenta recuperar pro time do Palmeiras. Voltou pro Marcos Assunção, pega a Rogério. E ela voltou pro cara do chute bom do time do Palmeiras, né? Vai sair o Márcio Araújo, número 8, Luan com a 21. Lançamento feito pro Vichalisson, dominou dentro da área, bateu pro gol. E olha lá, pegou, largou e afasta Maurício Ramos. Vai botar o atacante, o time do Palmeiras. Vai o time do Palmeiras pela esquerda com o Tadeu. Disparou o Luan. Lá na direita, Valdívia. Tadeu trouxe por dentro, vai arriscar o chute pro gol. Não pegou bem na bola, Rogério defendeu. Aí o Lucas, faz um bom segundo tempo o Lucas. Saiu do Fabrício, tocou do Fernandão, recebeu de volta. Botou na frente e tentou chegar na cara do gol. Bela jogada do Lucas. A boa participação do Fernandão. Chegou ali na frente, olha que toque que ele deu. Depois da hora de concluir, já tinha o goleiro em cima dele. Tá caído o Lucas. Tempo pra gente ver enquanto você acompanha mais uma vez o lance. Esse último bate muito bonito. Tempo pra gente ver os gols lá de Minas. Fez o passe pro Luan. Recebe a marcação dupla do Zé Vitor e do Jean perde pro Zé Vitor. Almeiras vai tentar recuperar com o Danilo. Foi mais rápido, deu mais certo. O lance pro Lucas. Passe pro Fernandão. Dominou na cara do gol. GOOOOOOOL Fernandão do São Paulo. GOOOOOOOL Um contra-ataque excelente. Um lindo passe do Lucas. Que ganhou a jogada na velocidade. E deu uma bola perfeita pro Fernandão. Sabe jogar. Fernandão dominou. E ficou na cara do Neon. Bateu. O goleiro ainda conseguiu desviar. Faz a distância. A força do chute. Bola pro fundo do gol. Fernandão. Camisa 15. O São Paulo aumenta no Pacaembu. Mas vibrou muito com a jogada dele. Eu já segurei o Marcelinho aqui. Três, quatro vezes. Hum, Lucas. Cruzamento pra área. Cortou o Alex. Bateu o Maldívia. Aí ela foi pra fora. Chute forte e perigoso do Maldívia. São Paulo depois da Copa do Mundo. São Paulo tava bem na Copa, né? Aí depois foi eliminado da Libertadores. É, inchou muito mesmo a pancada que ele levou do Tadeu. Olha o cruzamento do Luan. Tadeu chegou, foi lá e afastou a Miranda. Tadeu chegava pra fazer um gol no cruzamento do Luan. Tira a Miranda. Do que o Palmeiras e acabou fazendo o segundo gol. Então mereceu vencer o jogo pelo segundo tempo. E nesse momento, José Henrique de Carvalho, árbitro do jogo. Apita fim de partida no estádio do Pacaembu. Dois para o São Paulo. Um gol do Lucas. Outro marcado pelo Fernandão. O São Paulo vence o jogo. O São Paulo se reencontra com a vitória depois de perder duas partidas pra Botafogo Internacional. Outro marcado pelo Paulo.